Vocês estão curtindo mais uma do 2R Sucesso Você joga sujo e eu fico maluco Então fica de quatro, vai até o chão Desculpa me me apresentar pra gente malvadão Não sou muito pra falar, porque fazem que é bom Se tá querendo jogar, bora na perfeição Não esquece para a barreira, vai até o chão Desculpa me me apresentar pra gente malvadão Não sou muito pra falar, porque fazem que é bom Se tá querendo jogar, bora na perfeição Não esquece para a barreira Um bom pra cá, um bom pra cá, um bom pra cá, um bom pra cá Um bom pra cá, um bom pra cá E aí, de amor